Isso, por favor, completa. Olha, nada melhor do que você ter um posto como esse, que funciona a madrugada inteirinha pra te oferecer muito conforto, muita segurança, porque é um posto enorme, super bem localizado, com muita claridade e proteção pra você. Tudo o que você precisa e merece aqui no posto Redmark você tem. Redmark, não é isso, Mario? Redmark, não é isso. Que posto maravilhoso esse. Funciona 24 horas, só de noite. Pra nós, 365 dias por ano. Que maravilha. Bom, vocês estão com uma promoção especial, com um cartão que é mais especial ainda, que é o Credit Karma Cercar, não é verdade? Como é que funciona? Vocês aceitam antes? Das 24 horas, às 6 horas da manhã, nos três portos da Redmark, aqui na cidade de Arvina, na Doce Pinheiro, no Santo Amaro e exatamente no centro autônomo de Belém, pra poder abastecer. Da meia-noite às 6 horas da manhã com o Credit Karma. Com o Credit Karma Cercar. Agora, nos outros horários, pode colocar óleo, aditivo, lavagem, todos os produtos com o Credit Karma Cercar. Agora, somente abastecer de meia-noite às 6 da manhã, não é isso? Meia-noite às 6 horas da manhã. Olha que maravilha, gente. Você colocar gasolina no seu carro com o Credit Karma Cercar, não fosse gostoso como esse, que tem até uma boutique transada pra te oferecer muito conforto, tá bom demais. Mais do que isso, hein? A gasolina aqui é pura, o óculos também. Então tá falado, não precisa nem perder tempo, corra pra cá. Redmark, esse aqui, tem um telefone? Tem, 282-471. Qualquer informação é só ligar e falar com o Mário que ele tá aqui pra te atender. É Redmark. Muito prazer.